Batidas na porta da frente, é o tempo Eu bebo um pouquinho pra ter argumento Mas fico sem jeito calado, ele ri Ele zomba do conto, eu chorei Porque sabe passar, e eu não sei Num dia azul de verão, sinto o vento Há folhas no meu coração, é o tempo Recorda um amor que perdi, ele ri Diz que somos iguais, se eu notei Pois não sabe ficar, eu também não sei E gira em volta de mim Sussurra que apaga os caminhos Que amores terminam no escuro Sozinhos Respondo que ele aprisiona, eu liberto Que ele adormece as paixões, eu desperto E o tempo se roi com inveja de mim Me vigia querendo aprender Como eu morro de amor Pra tentar reviver No fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso, ele não vai poder Me esquecer Me esquecer Respondo que ele aprisiona, eu liberto Que ele adormece as paixões, eu desperto E o tempo se roi com inveja de mim Me vigia querendo aprender Como eu morro de amor Pra tentar reviver No fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer